O estudo do Instituto Fome Zero aponta que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave no Brasil passou de 33 milhões no primeiro trimestre do ano de 2022 para 20 milhões no quarto trimestre do ano passado, 2023. Uma queda, portanto, de 13 milhões no número total de pessoas que passam fome no nosso país. A pesquisa se baseou em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2022 e 2023, o PNAD Contínua, combinados com informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017 a 2018 para desenvolver modelos matemáticos. A pesquisa mostra ainda que em 2022 o Brasil enfrentava uma grave crise de segurança alimentar, com 65 milhões de pessoas com restrições nutricionais. Em 2023, com mudanças políticas e medidas econômicas, incluindo a restauração do novo Bolsa Família e a expansão do benefício de prestação continuada, houve uma melhora. Embora encorajadores, os resultados ressaltam a necessidade contínua de ações coordenadas para enfrentar a insegurança alimentar. O estudo destaca a importância de dados confiáveis e oportunidades para orientar políticas públicas e intervenções futuras, avalia o Instituto. Apesar dos avanços, o trabalho para garantir a segurança alimentar de todos os brasileiros continua. A colaboração entre pesquisadores, formuladores de políticas e a sociedade civil será essencial para enfrentar os desafios persistentes e criar um futuro mais justo e seguro para todos. Defende o Instituto Fome Zero. Apesar dos avanços, o Instituto Fome Zero.